Com notícias da cidade de Arcos, com a chegada do calor e também das chuvas, os casos de dengue em Minas Gerais estão voltando a subir. Em Arcos, uma morte por dengue hemorrágica está sendo investigada. Veja os detalhes com a Denise Guerra da TV Alterosa. O paciente de 19 anos procurou atendimento médico no Hospital São José, em Arcos. Ele sentia dor de cabeça e febre, mas foi hidratado e liberado. No dia seguinte, ele voltou à unidade pela manhã e foi submetido a um exame de sangue, mas o quadro dele, característico de dengue, já era muito preocupante. No momento, ele tinha uma plaqueta de 23 mil, que é uma plaqueta baixa, bem baixa, que necessita de uma internação hospitalar. Não foi feito o cadastro dele via SUSFACIO, solicitando uma transferência de unidade hospitalar. Às 9 e 10 da manhã, o hospital iniciou a busca por uma vaga no CTI, mas o paciente só foi levado para a sala vermelha do Hospital de Santo Antônio do Monte, às 10 e meia da noite. O que levou à solicitação de transferência de unidade em caráter de emergência, que foi via SAMU, foi o quadro de um discreto sangramento nasal. O paciente permaneceu lúcido, orientado, não precisava de oxigênio e tinha uma discreta dor abdominal. O estado do paciente se agravou ainda mais e ele morreu no dia seguinte, a uma hora da tarde, sem sequer ter dado a entrada em um CTI. Ou seja, 28 horas depois do nome dele ter sido incluído na lista do SUSFACIO. A gente não controla a regulação, a regulação de leitos de CTI tem a macro, que é a indivíduos que regula o sistema de leitos de CTI. Foi solicitado logo no início do protocolo de investigação desse paciente a solicitação de leitos de CTI, mas não havia disponibilidade na nossa macro, na nossa região, com leitos para atender o Alexandre. O paciente chegou às 7 horas para colher o exame, 8 horas o exame estava pronto, às 9 e 10 ele já estava na rede SUSFACIO procurando uma vaga. Então fica claro que o atendimento foi feito prontamente e de acordo com o protocolo. A suspeita é de que o paciente tenha morrido por dengue hemorrágica. Com o material de sangue desse paciente, vai ser aberto o protocolo para investigação de dengue, chikungunya, zika e tudo que pode entrar com febre hemorrágica. Os casos de dengue estão explodindo em toda a região. Aqui em Arcos, no ano passado, foram 90 casos confirmados de dengue e um de chikungunya. Neste ano, até agora, os números quadriplicaram. Já são 351 casos confirmados de dengue e 32 de chikungunya. A prefeitura vai intensificar algumas ações de combate à dengue na cidade. A equipe de epidemiologia já abriu um raio na região onde o paciente mora, onde o Alexandre morava, e já está com trabalho de controle vetorial, com bomba costal, com investigação nas casas e criadores naquela região. A dengue é uma doença que pode se agravar rapidamente. Por isso, é importante ficar atento aos cuidados de prevenção e também aos sintomas. Sempre que apresentar quadro de febre, dor no corpo, dor, principalmente atrás dos olhos, manchas pelo corpo, procurar o serviço médico de imediato para ser avaliado pelo profissional. E o profissional vai conduzir o caso, pedir os exames laboratoriais, fazer outros exames necessários e iniciar o tratamento. Oito horas e 36 minutos aumentaram os casos da chamada co-infecção com doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti, em Minas Gerais. Isso aconteceu quando o mesmo paciente desenvolve doenças como a dengue e a chikungunya ao mesmo tempo. Só este ano, na família da Flávia, três pessoas já tiveram dengue. Em abril, o filho dela, de sete anos, apresentou os primeiros sintomas da doença, como cansaço por todo o corpo. Não conseguia ficar de pé, literalmente de pé. Ficou deitado por cerca de dois dias, febre. A minha irmã também, minha sobrinha, da mesma forma. Alegou o mesmo cansaço, a mesma dor no corpo e a mesma falta de apetite. O tratamento dos familiares durou cerca de uma semana, à base de muito repouso. Na avaliação dos especialistas, a alta incidência de chuvas em 2022 e nos primeiros meses de 2023, bem como a interrupção das campanhas de prevenção e controle dos vetores, em virtude da pandemia da Covid-19, provocaram uma alta no número de casos e a co-infecção, incidência simultânea de dengue e chikungunya, principalmente em Minas. Até o momento, não parecem que existem diferenças na sintomatologia, ou seja, dos sintomas apresentados pelos pacientes que apresentavam os dois vírus, dengue e chikungunya. Os quadros ainda são muito parecidos com os quadros de dengue, febris, às vezes com alguma dor na articulação, exatamente por causa da infecção com chikungunya. A situação fez com que, desde o início do ano, pesquisadores da UFMG, em parceria com o Laboratório de Análises Clínicas, se empenhassem em um estudo de vigilância genômica e epidemiológica. O estudo constatou que uma epidemia de armoviroses, doenças transmitidas por mosquitos, atinge pelo menos 14 estados brasileiros. Só que em Minas, a taxa de co-infecção por dengue e chikungunya, que girava em torno de 2 a 4%, praticamente triplicou, subiu para 11% de acordo com a pesquisa. Cerca de 62 mil diagnósticos foram realizados em Minas. A gente teve um aumento desses casos de co-infecção ou infecção simultânea, o que nos causou um certo alarme em relação a esse aumento de 11%. Normalmente, casos de co-infecção chega de 2 a 3%, são casos raros, mas isso nos chamou a atenção, esse aumento de 11%. O estudo, que ainda não foi concluído, está reunindo cerca de 20 pesquisadores. É um alerta para as autoridades de que os cuidados preventivos e a testagem sejam retomados em uma escala maior, a fim de que haja um maior controle das armoviroses e, principalmente, a ocorrência da co-infecção. Quanto mais o vetor circula, mais ele circula com os vírus. Então, se eu tenho um aumento maior de casos, ou tenho um aumento de casos confirmados, eu tenho mais chance de ter a infecção pelos dois vírus. Também preocupada com a situação, a Flávia reforçou ainda mais os cuidados em casa. Mas é essa tensão com o mosquito, fazendo a higiene da casa, né? Tem a pessoa que vai, que limpa, fazendo varreduras, nesse sentido de evitar mesmo a proliferação dos mosquitos.